E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo aqui para comentar sobre o que está acontecendo no WhatsApp nos últimos tempos. E a notícia que eu quero trazer para vocês é que o WhatsApp quer impedir que você continue encaminhando mensagens de uma conversa para outra. Isso nós percebemos quando nós começamos a ver as próximas atualizações que irão chegar no WhatsApp e o que também ele tem feito dentro do aplicativo. E a principal razão para o WhatsApp não querer mais que você compartilhe mensagens de uma conversa para outra no aplicativo é lógico, é pelos boatos e pelas fake news que rolam soltas lá no aplicativo. E desde então o WhatsApp tem trabalhado para acabar ou pelo menos limitar bastante o compartilhamento dessas mensagens. Há um tempo já o WhatsApp adotou uma medida de quando você compartilha uma mensagem de uma conversa para outra, mostra ali em cima o ícone encaminhado. Essa é a primeira medida que o aplicativo tomou para pelo menos quem receber aquela mensagem saber que não é uma mensagem, digamos assim, autoral. Ela foi copiada de uma outra conversa e encaminhada para você. Mas não é só isso. O WhatsApp também limitou o número de contatos que você pode encaminhar uma mensagem. Antes não tinha nem limitação. E agora, para você encaminhar uma mensagem para um contato, você pode escolher só 5 contatos de cada vez. Uma medida aí que realmente ajudou bastante para que os usuários não ficassem compartilhando aquele monte de fake news no aplicativo. Mas não é só isso. O WhatsApp tem trabalhado para trazer novas funções e limitar ainda mais o uso do compartilhamento de mensagens dentro do app. E possivelmente nos próximos dias ou meses, vai chegar uma atualização que já está sendo testada pelo WhatsApp, no qual vai mostrar as informações de encaminhamento. E lá, a gente vai ter um recurso bem interessante. Porque além de mostrar quando a mensagem foi lida, quando a mensagem foi entregue ao destinatário, também vai mostrar quantas vezes aquele usuário encaminhou essa mensagem para os contatos dele. E além disso, pessoal, quando você recebe a mensagem, mostra que é uma mensagem encaminhada. E agora o WhatsApp também está trabalhando e isso vai chegar nos próximos meses. Provavelmente quando chegar esse recurso que eu acabei de citar agora. Além de mostrar que a mensagem foi encaminhada, se essa mensagem tiver sido encaminhada pelo menos 5 vezes, então você terá um aviso diferente com o nome de encaminhado com frequência. Para você saber que aquela mensagem que você está recebendo pode ser um boato, pode ser uma fake news que está sendo ali espalhada pelos contatos do WhatsApp. Então tudo isso prova que o WhatsApp não quer mais que você fique encaminhando mensagens dentro do aplicativo e fique criando fake news, boatos e coisas que não existem. E eu queria então apresentar para você nesse vídeo essa notícia. E aí, o que você achou? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, é muito importante para nós. Esse foi mais um vídeo e se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Bom, estou deixando para vocês outros vídeos recomendados na tela que também pode te interessar. É só clicar e conferir, tem muita notícia de WhatsApp, tem muito conteúdo aqui também com dicas, com truques para o aplicativo. Clica, confere, você vai curtir bastante. É isso aí então, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.